Música Está em vigor desde janeiro de 2016 a lei municipal de autoria do vereador Celso Oliveira Peixão que permite a entrada nas salas de cinema e teatro de alimentos comprados em outros estabelecimentos. A presta alimentação é exclusiva do dono do cinema. Eu acho que as pessoas, o que vem acontecendo é que eles são praticamente obrigados a comprar os alimentos das lanchonetes do cinema. Eu acho que isso aí é um absurdo. Eu acho que você tem que... e o preço, né? Abusivo, né? Principalmente o preço. Se fosse um preço convidativo, sim, mas é um preço abusivo em cima disso. No caso dos estabelecimentos não cumprirem a lei, a multa é de 45 UFMs. Na reincidência serão cobradas 90 UFMs. E na recusa de obedecer a lei, o cinema ou teatro pode ter o alvará de funcionamento suspenso. Música